Mano, esse jogo, cara. Mano, se o desenho não tão foda, imagina o jogo, mano. Vamos logo começar, já. Eita, poxa. Vou dar uma porrada aqui, vamos embora. Robert Sporey, vou tirar o que. Que foda, mano. Darkness Sporey, as the humans beg their king to save them. A noble king, known only as the Grand Wizard. For a thousand years, the battle has been waged, with only the bravery of the Grand Wizard to protect its human followers. But even though the Wizard King is so undeniably cool, the Drow Elf Armies continue their attacks. They seek the humans' most treasured lands on the stick of truth. But the tides of war are soon to change, as news of a new kid spreads throughout the land. In order to save the humans, the Grand Wizard must get to the new kid, before the Drow Elf can manipulate his mind and use him to take the sacred relic from human beings. For whomever controls the stick, controls the universe. Noooosssssss. Deve ser muito bom, mano, esse jogo. Muito bom mesmo. Pra criar o nosso boneco? Eu vou tá a criar um que nem eu, mano. Calma aí, vambora. Ah, ele tem um cabelo igual o meu, mano. Eu duvido que vai ter. Cadê o meu cabelo? É mais ou menos desse aqui mesmo, eu acho. Vambora. Cadê o preto aqui? Mano, não tem preto, o WTF? Eu vou escolher esse aqui mesmo, pra essa da hora. Opa, calma aí, volta aí. Tá. Vamos ver uma roupa da hora aqui. Eu acho que eu vou usar esse aqui mesmo. Cadê o que eu peguei? Não, não foi esse não. Vou pegar esse aqui mesmo. Próximo. Eita, nossa. Deixa eu ver se limpinho mesmo. Ah, óculos, lógico que eu vou colocar, né? Porque eu uso, né? Mas pra achar um igual o meu aqui, mano. Vai ficar muito difícil. Não, esse aqui... É mais ou menos esse mesmo. Nossa, ficou horrível, mano. Mas... Vamos embora. Existem... Trinta... Então, acho que isso é tudo. Eu acho que isso é tudo. Nós conseguimos, mano. Nós realmente nos mudamos. Nós realmente nos mudamos. Isso é um início para nós. As coisas finalmente vão ser bem. Você realmente acha que isso vai ser melhor para ele? Eles não vão olhar para ele aqui. Nós só precisamos de確保 que ele não atraiu nenhum atenção. Vamos lá, vamos ver como ele está fazendo. Então, eles se mudaram. Sweetie, hon, vocês se mudaram? Ei, champ. Como você gostou de um quarto novo? Eu sei que é um grande mudança para todos nós, mas... Ano, você... Lembra por que nós nos mudamos para este lugar quieto, pequeno, pequeno? Ele não lembra. Ele não lembra. Ele não lembra até todo. É bom, é bom que ele não lembra. Ah, querida, nós queremos que você tenha muito divertido aqui. Por que você vai sair e fazer alguns amigos? Certo, sai fora e joga, filho. Como... Como as crianças de normales. Nós temos um dinheiro para você na cozinha, querida. Só... Vá para trás antes de que se esconderam. Sim, nós amamos você também. Ai, da hora, eu gostei. Tá, aqui se move. Encontre alguns garotos para brincar. Como é que eu saio, meu filho? Ai, ah, tá bom, pronto. Vamos para cá. Vamos lá, filho. Vá para lá, faça amigos. Tá bom, né? Vamos lá fora. Ninguém quer nós aqui? Se você não esquecer do caralho, olha lá. Agora fica onde eu tá... Oh, hum. Calma aí, armas? Jota. Vá lá fora e tem que fazer alguma... Tá, vou fazer algumas anisadas. Tá bom, vamos embora. Tinha um boneco de neve muito escroto. Você shall die by my warhammer, drow-elf. Uh-uh. Eu banish thee to the forest realm. That way, eu banish you first. Ha-ha! You can't hold out much longer. Help! Somebody! I can't hold out much longer. Help! So far, so far. Hey, no fair. That's cheating. I'm gonna tell my mom. Oi, que eu fiz... Thanks, kid. I didn't realize he had a health potion. My name is Butters the Merciful. I'm a paladin. I live right next door to you. We should be friends. Now that we're friends, you should speak with the Wizard King. He's been talking about your arrival. The Wizard lives this way, in the greenhouse, over there. Hey, where are you from? Where'd you live before moving here? You like Colorado? Meu Deus, meu, fiz a net toda pergunta. Oh, hail the Grand Wizard! So, you are the new kid. Your coming was foretold by Coldwell Banker. I am the Wizard King. But the time for talk is not nad. Let me show you my kingdom. Oh, my God. There's a hand in my hand. I see. Oh, who's your new friend, Eric? Shut up. I'm gonna spit on the video, I'm gonna spit on the video. I'm gonna spit on the video. Terrence, you may be a famous surgeon, but you're not... I just ate... I'm gonna say, 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 Welcome to the kingdom of Koopa Keep. Our weapon shop here is tended by Clyde, a level 14 warrior. Here you can see our massive stables, overseen by the level 9 ranger, Scott Malkinson, que tem o poder de diabetes e aqui, claro, é a brilhante e linda princesa Kinney a ferozada em todo o reino não se perguntar por que o Kinney queria ser uma chica é só como ele parece estar rolando agora tá, é falar com... quem é Carter? não sei quem é Carter, então eu vou falar com os caras meu frio é tão curto como a diabetes tá bom, meu filho, eu acho que esse cara é o you may have heard of my deeds at the battle of Stark's Pod that's the line the Grand Wizard gave me you have been sought out, New Kid because humans everywhere are in great danger I need something from you and in return, I am prepared to allow you into my kingdom I know you are very excited it's time for your first quest but first, please tell us thy name oh, meu nome vamos colocar só KR you entered douchebag, is that correct? hã? não, 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 eu te dei KR are you sure you want to keep the name douchebag? desiste que eu não ter o nome babaca, não very well, douchebag you will now choose a class fighter, mage, thief or jew oha, que hero a mage is like a wizard, only not as ku you look sneaky enough to be a thief jew, huh? so I guess we'll never really a mage is like a mage is like a wizard, only not as ku we welcome to our kingdom douchebag the mage hooray now please, go and visit the weapon shop procure yourself a weapon and we shall teach you to fetch would you like to see my wares weary traveler? perhaps you would like to hear tips and rumors for $2 Ah, um caro maravilhoso. Não deixe-me te preocupar se há um jogo para ser jogado. Está indo do Harry Potter. Beleza. Tá, vamos lá gente, o que eu posso usar aqui? Tá, gente, que fácil. Gente, eu não fiz nada. Clica no botão onde você vai dar a oração. Mano... O último momento... É, quando os armas brilharem, eu vou botar um esquerdo para mim. Ah! Ah, mano, voltei. Tá, entendi. Ó. Boa! Ah, cara. Clica no botão. Clica no botão. Para que ele tenha um esforço, eu quero que você atreve o clica como você pode. Ah... Ah, cara. Power attack, douchebag. Você precisa realmente atrever o clica. Qual é o poder? Eu não tenho poder, meu filho. Clica no botão. Não tem problema, cara! É, vamos lá. Ah, sei que o que aconteceu Fazido a protetid examina com o botão? Sim, mas. Calma aí gente, concentrado vai, ele vai brilhar, mas é mentira. Meu Deus, mano. Pachê! Tá bom. É, a virtual time do time. Faça o que eu te disse, use a sua autoridade! A parte do botão esquerdo várias vezes, com o meu filho. O que eu estou fazendo aqui? Opa, espaço! Ai, mosqueta! Ai, espaço! Ixi, agora volta, volta, volta. Eita, pausa o jogo. Dá um ataque básico nele. Eu tenho que aprender a defender, mano. Eu não sei defender, o cara falou que é espaço. Não tinha um momento afetado. Você viu que era excelente? Você estava tipo, e o clavos era, tipo... Ok, ok. Você provee-se, deus bagulho. Agora, vire dentro do tranque, e eu vou deixar você ver o relic. Eu tenho que seguir esse maluco. Eu me dei muito mal. Bem, aqui é. A razão por que os humanos e os Elves estão confiados em uma guerra nunca terminada. A relicão por que os humanos e os Elves estão dispostos de morrer. O Stick of Truth. Não, não é isso mesmo. Caramba, agora sim, os Elves e os Elves estão atacando. Ah, quer ver que não vai ser aqueles bichinhos que estão aparecendo, mano? Ah, é pra cá, né gente? Estão buscando. Clyde, guarde o Stick of Truth enquanto defendemos a Fortressa. Ai, ai. Ai, ai? Não estamos jogando piratas, Clyde. Deu-se-bag, esta é a chance de provar-se-se. Pegue os Elves e os Elves em todos os costos. F*** você, Elves! F*** você, Elves! Ei, isso é isso! Putters! Putters, você está perdendo. Stop perdendo! Mas eu não quero que eles se sentem mal. Clyde... Vamos chamar um pra luftar, gente. Beleza. Vamos lá. F*** você! Você está amado, doce-bag! Os potions vão te curar aqui. Tem um granado de espaço para pular. Não! Vamos aqui. Não sei lá. Vamos lá. Vamos lá. Não, não está. Nenhum. É... Não. Não, não está... Não, não é! Tá. Tá, vamos lá. Seja com a rap. Ó, vamos lá. Ó, vamos lá. I said block, not get nailed by. Maybe I wasn't clear. Try again. I said block, not get nailed by. Maybe I wasn't clear. Try again. You want some of this? I said block, not get nailed by. Maybe I wasn't clear. Try again. Myamente. alexandr ok you block all the attack to get a counter attack don't hear any me on the ground we have the feeling to get out of it no he's baggy let him get away come on it's try again work you can't fighting with honor and beat the kid while he's down suck my calls yeah don't believe what I'm seeing what was that mercy gross and bald dude now finish up these elves in the name of the wizard king Ah, não sei o que é que eu tenho que entender como é que eu tenho que entender isso aqui, eu vou usar tudo que eu tenho que dar pra esses caras aqui, ó. Ah, eu tenho que ir embora, eu tenho que ir embora. Ah, é batida no cara. De novo aquele caralho. Ah, tem um arco, mas eu não posso usar. Ah, eu não quero o cara. Ah, ele está contra-atacando. Animes do postrejo contra o ataque podem atacar. Atrás de uma música do corpo do que faz a vantagem contra eles. Ah, entendi. Manda o seu arco bem na área. Ah, é batida, isso é o que você faz com o Wizard King. Cuidado, deuspeg. Esse cara está pronto para as suas arras agora. Você tem que tentar algo mais. Vou eliminar esse maucã agora. E aí, boa. Tá, muito bom. Agora você não viu o que vai morir. E aí Ah Great job, douchebag Please, please Fight, fight to the last man Easy, you guys No, kitty, fight back Ah Let's do this, douchebag Contra-atacando, beleza Protegido Ok, that guy has a shield Shields are super weak, just hit them with your simplest hand over and over to wear them down quickly Ah, entendi Ah Ah Hell yeah, that's how you do it The other elf let his guard down, now is your chance Power attack his armor I don't do this, 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 I don't do it Let's do it Let's do it If you don't hit this bitch as hard as you can, her armor is going to soak up all the damage Let's do it Stop it If that was a power attack, it was the weakest power attack in the history of power attack Let's do it Calma aí Vem então, vem Vem You'll pay for that That's it, now finish him No! I have to pick a way to defend this thing, man Beleza Drow elves, fall back! Fall back, I say! Yes! Awesome, dude! Take that, you asshole elves! Better luck next time! Na-na-na-na-na-na-na! We still control the universe! Ha-ha-ha-ha-ha-ha! It's gone What? The stick of truth, the elves got it Oh, man, they stole the cage That was your one goddamn job, Clyde! To guard the stick of fucking truth! Oh, man, what a joke Clyde? You are here by banished from space and time! What? No! You can't do that! Yeah, I can! You're banished and lost in time and space! Yeah, go home, Clyde! You fought bravely on the battlefield, douchebag Yeah, this you can maybe a douchebag, but you sure can't fight! Shut up, Scott! Nobody cares what you think! Anyways, we have a bigger problem now! The stick of truth has been stolen! And we must assemble our entire army in order to get it back! But our three best warriors still haven't reported for duty, my king! Our newest member can take care of that! Douchebag, I want you to go out into the neighborhood and find my greatest warriors! Token, Tweak and Craig! I'm texting their pictures to your personal inventory device now! But beware! The lands outside are full of marauding drow elves, monsters and sixth graders! Be sure you're well equipped! Now go! And send my warriors here! Butters, go with him! Okay. Okay, I have to leave the things. Let me come here. I have a potion of gold. I want to put you here, my son. Ah, I don't have one. Oh, my son. Uh, I have to be here. Ah! Where do you keep it? Oh, my son! Entendi, então é bom galera, esse vídeo foi um prévio, espero que vocês tenham gostado, deixa o like, apoia o vídeo e fui